Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro, Engenharia Social. Se você não gostou, não se inscreve no nosso canal, compartilhe isso aí com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Nesse vídeo eu quero demonstrar que a troca é do filtro, é um filtro universal, no caso, o filtro aqui, e é um filtro de água, então acompanhe com a gente bem fácil o procedimento. Tchau, tchau. Tchau. Show de bola pessoal, filtro trocado, espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu.